3, 2, 1, Léo Magalhães! 1, Léo Magalhães 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 Juro que não ligo mais Joga a mãozinha pra cima e querem ver a galera Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, alô, eu te sou mal, meu coração Cadê as mulheres solteiras pra cantar comigo, hein? Quero ver! Me falou, foi bom demais Alô, 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 me desqueci, veio especial Ligo e-mail e atende mais Chama e só caixa postal Só quem tá apaixonado aqui no Pernambuco vai cantar agora Diz pra mim Quero ouvir Se apaixonar por você não é justo nunca mais Juro que não ligo mais Se disser Mãozinha pra cima e pra cima e pra cima e querem ver Alô, 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 fala comigo Alô, alô, te esquecer não consigo Alô, 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 não vai doer não Alô, 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 alô Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha na mão Quero ver a energia de reação Apaixonado eu canto, eu devo choro Não sou cachorro não, mas tô assim Levando uma vida de canca Ver os namorados e eu sozinho Mesmo a cena dói na amaga Todo mundo se mandando O mar fechando é um caçom Que me consola, me falando Dela volta, me calma Quero ouvir Sem ela fico perdido No Deus o que é que eu faço agora Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Tô aqui pedindo arrependido Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou com vocês Não sou cachorro não Ver os namorados e eu sozinho Mesmo a cena dói na amaga Todo mundo se mandando O mar fechando é um caçom Que me consola, me falando Dela volta, calma Apaixonado eu canto, eu devo choro Não sou cachorro não Não sou cachorro não Mas tô assim Levanto na vida de cão Ter os namorados e eu sozinho Mesmo a cena dói na amaga Todo mundo se mandando O mar fechando é um caçom Que me consola, me falando Quando ela volta, amigo, calma Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima E bate na palminha na mão Quero ver vocês! Onde anda, meu amor? O que está fazendo agora? Será que nunca me amou? Talvez se enganou Está sozinha agora, chora A saudade assou As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você Joga a mãozinha pra cima Quero ver a galera Joga a mãozinha pra cima Quero ver a energia Quero ver vocês comigo Assim, vai, vai! Vem completa a nossa cana Vocês! Meu amor Meu coração por te chamar E aí! Volta Meu amor Se também for seu desejo A saudade, a solidão Me aperta Me aperta o coração As horas quase não passam Vou vivendo por viver Tão longe de você Agora eu quero ver a energia Joga a mãozinha pra cima Joga daqui até o final Cadê a galera? Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Vem completa a nossa cana Vocês! Meu amor, meu coração por te chamar Vem dançar com os teus beijos Volta, meu amor Meu amor, se também for seu desejo Alô, meu povo de Riacho das Almas! Muito boa noite a todas as minhas fãs lindas, maravilhosas e cheirosas. Tudo bem com vocês aí, gente? Quero dizer pra vocês que é um prazer mesmo estar aqui com vocês. Pela primeira vez, agradecer ao prefeito Dió Filho, ao vice-prefeito Getúlio Cardoso. Essa festa maravilhosa que é a festa de São Sebastião. Tem muita mulher solteira aqui hoje, tem? Apaixonadas? Sejam bem-vindos ao nosso show e eu espero que vocês possam sair daqui oito muito mais apaixonados daqui a chegar. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima. Balança, balança Essa eu quero ver Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que com seu amor eu não vou mais chorar Tô apaixonado por um montão Quem você sentirá que eu posso ser de outra Pega a mãozinha pra cima, quero ver assim, ó Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando Só pra te dizer que é tarde demais Mãozinho pra cima, mãozinho pra cima, Pernambuco! Vocês! 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 Que ficou no seu quarto Vocês Lembro que ele estava inteiro direito Enquanto existia a ilusão Tô ligando agora pra te avisar Que com seu amor eu não vou mais chorar Tô apaixonado por um outro alguém Você sentirá que eu posso ser de outro Pessoa E aí? Tarde demais Eu já me fiz meu caminho Tarde demais Você já me deu o meu caminho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais Eu já me fiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu o meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Quem tá feliz? Joga a mãozinha pra cima e balança Joga a mãozinha pra te dizer que é tarde demais Joga a mãozinha pra te dizer que é tarde demais Vinte e quatro horas Joga a mãozinha pra te dizer que é tarde demais Joga a mãozinha pra te dizer que é tarde demais Uma, uma, duas E eu aqui pensando em você Eu fico rolando na casa Até ter o dia amanhecer Em casa Vinte e quatro horas Um dia Porque eu quero, eu quero Eu quero ouvir só as mulheres apaixonadas agora Quero ouvir vocês Quero ouvir, vai Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Vinte e quatro horas Por dia O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Eu vou te amar Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha da mão Dê um abraço, senhor Tchau Segue a sua estrada Quando o amor se acaba Meu coração sabe o caminho pra seguir Só vocês É de ser outra pessoa Com um caso parecido É de ser um carinho Com um abraço, com um abraço Mas se fosse diferente E esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Eu acho das almas É a cidade mais gostosa do Brasil E eu que nem vivia Nem saía Só me dedicava a ela Se eu já choro tanto Se eu já tô pronto Vinte e quatro horas Eu vou dormir na rua E isso não me importa mais Só as mulheres apaixonadas Quero ouvir contando Quero ver E eu que nem vivia Vocês Se eu já choro tanto Se eu já tô pronto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso não me importa mais Isso pra mim todo faz A culpa é sua 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 Eu digitei seu número Do telefone Mas o dedo trava Não sei se desligo Ou se ligo e mato Logo essa sede E se eu te ligar E se eu não ligar Nem que eu vou saber Quero ver Quero ver Tá chamando vai Só quero Chamo mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou É isso que é só pra sua vida Chamadas não atendidas Foram esquecidas Chamou, chamou E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou A deitar ocupado E você apaixonada E do outro lado Tá chamando vai A deitar ocupado Chamou, chamou Chamou mais uma vez Será que ela ouviu? Chamou, chamou, chamou É isso que é só pra sua vida Chamadas não atendidas Todas as lembranças já divinas Foram esquecidas Chamou, chamou Chamou, chamou E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou E você apaixonada E do outro lado Chamou, chamou A deitar ocupado E você apaixonada e do outro lado Chamou, chamou E você é quem que acha toda apaixonada Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Quero ver E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Você Toda vez que você me disser Oi Oi Com meu peito gritando te amo Joga a mãozinha Bate na palma da mão Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro sem nada Onde é que vou matar esse amor que tenho aqui? E aí Como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma folia e me contar que se apaixonou por alguém Esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só desça de esqueça Quero abrir vocês! E toda vez que você me disser Oi Oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma folia e me contar que se apaixonou por alguém Esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só desça de esqueça Vocês Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Quero ouvir vocês! Vai! E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha da mão Quero ouvir vocês! Vai! E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo O que eu sou faz barulho? Cada sorriso numa foto Lembranças do meu coração Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros Faz fotografia Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Suba a liberdade Ande na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o pior Vou te deletar Do meu coração Cada sorriso numa foto E aí Sentados no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras certas Eu canto a nossa canção Memórias de um filme de amor Vocês! Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Suba a liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Pode arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o pior Eu quero ouvir só vocês Quero ouvir, vai! Pegue todos os CDs Pegue nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas Assuma a liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Pode arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração A partir de agora Quero ver a energia De viagem das almas Vocês estão preparados? Um, dois Tira o pé do chão aí! Como anjo Você apareceu na minha vida Como anjo Repleto de ternura e de paixão Oh, 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 oh Como anjo Encanto e sedução Deste aventura Uh, que loucura Você desabrochando Do meu coração Quero ouvir! Linda menina Com o olhar e você De malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Descendo a solidão Só você Só você Quem tá feliz Joga a mãozinha pra cima e balança! Ai, 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 ai Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai mais, estou te amando Por favor Não me deixe sozinho Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sol Quero seguir vivendo o sol Eu te amo Me seco o sol Eu te amo E eu Anjo A luz do sol tá me acordando Não vai mais, estou te amando Por favor Ai, 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 ai Anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sol Eu te amo Descendo o sol Eu te amo Você é eu Você é luz É raios, estrela e dolar Manhã de sol Você é assim E nunca deu mão E nunca deu mão Quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Me suja de carmin Me põe na boca o mel No lugar de amor Me chama de céu Oh, 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 oh Você é assim e nunca meu não Quando tão louca me deixa na boca Me ama no chão Quando tão louca me deixa na boca Me ama no chão Meia noite no meu quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajurro de carne Um lençol azul Porque nasce seca O seu corpo Me mostra meu amor Em toda cama que eu durco Solta você Solta você Solta você Seus olhos ver os espelhos Brilham para mim Seu corpo inteiro é o prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem ver Fico falando com as paredes Até a noite vencer Menina bebendo você Tem um jeito sereno de ser Em toda noite no meu quarto Eu vou me oferecer Deu vontade de uma até três Vocês vão sair do chão Um, dois, sai do chão Vem, dois, sai do chão Menina bebendo você Num, dois, sai do chão Pra curtir Toda a cama que eu durco Solta você Solta você Solta você Eu lanço aí, assim, ó Menino, menino Menino, menino Menino, menino Menino, menino Quem gostou mais barulho? Muitas vezes eu abri o coração Pra me entregar o seu amor E eu feito idiota, inconsequente Nunca parei pra ouvir Confesso que eu tive em minhas mãos A joia rai nunca teve valor Não cuidei, não lapidei, não danci Tenho que eu te mentir Hoje minha vida é só beber e chorar Descobre se deixar e me descontrolar assim É que a saudade tá doendo em mim Pode ser tudo na queda ter coração de merda Mas quando o grande amor tá embora Aí o homem chora Pode ser tudo na queda ter coração de merda Mas quando o grande amor tá embora Pode ser tudo na queda ter coração de merda Pode ser tudo na queda ter coração de merda Mas quando o grande amor vai embora Ai o homem chora Ai o homem chora Ai o homem chora Meu porta-retrato tá sem sua foto Na mesa de jantar agora é só volta Pra que um quarto de casal Se eu tô no mundo só Tão só Mas quando o grande amor vai embora Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver em mim E só Parece que o tempo não quer mais passar Parece que nada se encaixa E só Eu vou te amar Se você só Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em 93 Eu vou te amar Se você só Se você só Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Quero ver energia Hoje está fazendo mais um ano Amor Você Ao meu lado O sonho sempre foi casamento Fui te enrolando tanto tempo Mas continuo Apaixonado Tô ligando pra dizer Que não vivo sem você É um anjo que Deus me mandou O beijo se adivinha Vai ter Eu tô na igreja Não demore muito pra chegar Que peça tá passando tempo Eu tô Eu tô na igreja Com a vida Eu tô na igreja Com a vida e amor Hoje é o nosso casamento Hoje é o nosso casamento Eu tô na igreja Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um com o seu E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou Começando outra vez Passando Jogando a mãozinha pra cima Remédio pra desprezo Reclama Pra todo casado E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos Sofrendo com o tempo perdido Quero ouvir vocês! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um com o seu E quem vai se render Em nome desse amor E vocês E fazer de conta que ninguém Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Balança Começando outra vez A galera lá atrás Joga a mãozinha pra cima Energia Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo Reclama É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo Reclama Pra todo casado E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Dormindo em quartos Olha a nossa aí Olha a nossa aí O meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desmilhotando Você não dá as caras Você me pausa e eu pedi a três Eu te respeito mas já faz um mês A casa tá sem graça Olha que vaga você me fez passar Os meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Minha Maria não vai ser norinha mais Meu cachorro tá te procurando Minha vizinha tá desmilhotando Você não dá as caras Você me pausa e eu pedi a três Eu te respeito mas já faz um mês E a casa tá sem graça Olha que vaga você me fez passar Os meus coroas que é que eu vou falar Se a gente já tinha data marcada O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a Maria não vai ser norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu te digo pro meu pai? Não vai ter norinha mais O que é que eu vou falar pra minha mãe? O que é que eu digo pro meu pai? Que a Maria não vai ser norinha mais Música Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim, estou cansado de viver assim Muito sol, tão sol Vem que preciso, você bem perto É o que preciso, na seu calor Seu sorriso, seu amor Doce amor Amor Lembranças trazem saudades A solidão traz o tédio Seu sorriso, seu amor É o meu remédio Sua presença alivia Tudo é bonito entre nós Emoção Muito amor Na sua porra Cuida de mim, preciso de alguém Que cuida de mim Essa eu vou cantar perto da galera Fazia o dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor Me aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Só vocês E disse que o sol queimou Dizendo do seu futuro Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei O teu pão em sua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu A curva daquela estrada Ela então sumiu Era como folha seca E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Passei ao dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Passei ao dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Tentei me proibir De pensar em você Mas como desistir Do que eu mais perdoe Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra te amar Joga a mãozinha pra cima devagarzinho Só os apaixonados Dá meu amor Que raiva Mãozinha pra cima Tira a mão do bolso Joga a mãozinha pra cima Quero ver Assim Madrugada é solidão Madrugada é solidão Parece que está vivo alguém Virou alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu penso te odiar Mas te quero ver Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Me machucar Me machucar E me machucar Ah Ah Riacho das almas Esse bloco aqui agora Eu vou até tomar uma cerveja Pra cantar ele Ó vocês acham que eu vou vir pro show De Léo Magalhães E não vou tomar uma E olha que eu tô de dieta Tá aí uma coisa que eu não consigo fazer Viu gente É dieta Meu Deus Meu Deus do céu O capeta que inventou esse negócio Não tem condição um negócio desse Nossa Mas também eu não preciso de dieta Eu vou fazer 44 anos de idade Mas tá tudo normal ainda Eu vou dar 10 segundos pra vocês Encher o copo De vocês Enche o copo aí Agora 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 Enche o copo aí Pode encher o copo Enche o copo Encheu o copo? Encheu? Levanta o copo devagarzinho Deixa eu ver aí Deixa eu ver Deixa eu ver Sem derramar Sem derramar Não deixa derramar não Senão você vai sentir falta Até o final do bloco Eu quero dizer uma coisa muito importante Antes de começar a cantar Eu quero dizer uma coisa muito importante antes de começar a cantar A partir de agora vocês estão lascados comigo Olha só pra vocês verem Deu pra sentir? Deu pra sentir? Vocês tem certeza que vocês encheram o copo de minha vida, né? Porque a partir de agora eu só vou cantar a música que é daquele tempo que a gente dormia com o rádio de pilha ligado debaixo do travesseiro Mais ou menos assim Hoje eu vim te procurar A saudade é demais E falar do meu amor Eu quero te dizer que eu Meu coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim? Sozinho, sem você Por que? Por que? Por que você não quer saber do meu amor? Por que? Vocês Diga De novo Diga Se te deixei De novo Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Diga Que tudo não passou de um sonho Que o amor que eu te proponho É pouco pra te convencer E promete a nossa inserção Com a vida inteira Com você é o meu inverno Vou provando o meu inverno Vou provando o gosto amargo Do seu doce mel Nas mentiras das palavras Entro no seu jogo Procurando água Só encontro fogo Me queimando esse fogo Quando você fala Tão apaixonada Olhando os seus olhos E emocionou chora Sei que é mentira Mas me sinto vivo Mesmo sendo falso Sinto que respiro O que você me fala Vou acreditar Tão mentes Tão bem E até chego a imaginar Que não quer me enganar Ele ama de verdade Você é mente Estão Vem 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 Amor, sempre fui bandido E agora que estou perdido Me leva pra casa Tive que perder você Cansei de ver o sol nascer Sentei você do lado Hoje eu sei, querida Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei Ganhei! Não valeu mais! Hoje eu sei Que me achei Quem eu tanto procurava Meu amor É você Você! Me leva pra casa Me leva pra casa Me leva pra casa Quantas vezes em silêncio Desejei sumir daqui E buscar meus sonhos em outros caminhos E ao abrir aquela porta Pra sair eu me toquei Que nas ruas eu estava mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração queimava Com o peito pra casa Parecia um pesadelo Eu me reforço de você E é por isso que voltou Pra nossa casa De saudade toda noite Eu chorava Não vou mais deixar Diz pro meu olhar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Não vou mais deixar O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Fala que você não me esqueceu Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Por que voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a pera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi saudade Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara dentro do Só quem tá apaixonado no Pernambuco vai cantar Será que foi saudade Será que foi Que te fez quebrar a cara Sou doença que não sara dentro do Seu coração Eu quero tudo de novo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos Queimando de tanto desejo Eu quero sempre mais Ah, como eu quero mais Você A roupa que eu quero mais A roupa que eu quero vestir Essa roupa que eu quero mais Você Pra descobrir as estrelas O nosso prazer Como se o tempo e a vida Só as mulheres apaixonadas agora A roupa que eu quero vestir Como se o tempo ia afinar Numa viagem de baixo 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 Ficou em mim o adeus Que deixou esse medo de amar A gente às vezes Esquece de ouvir a razão Você é linda de paz Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Porque eu até sou capaz De atender esse meu coração E só diz que te quer Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De me sinta sem receber Só você Quero ouvir Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Os momentos mais difíceis Você é o meu divino Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora nossos medos E aí A minha solidão por ela Pra valer o meu viver A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Essa aqui eu vou até molhar as palavras Eu tive o amor A minha solidão por ela Fui rico de amor E hoje estou tão só A minha solidão por ela Eu vejo a luz do Senhor Como uma noite de luz Luz que me guia onde eu for Você é meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Já vai fazer uma dor Eu vou me ver com o meu Vou te amar Eu juro que esse amor É tanto querer Te amo no fundo do meu coração Eu juro Rapaz, você é muito apaixonado, bicho Quem é sua namorada na plateia aí, hein? Ah, você tá tentando arrumar? É A gente dá uma chance pra esse rapaz aqui Comigo não tem jeito Porque a fruta que eu gosto Eu como até o caroço Gente, atenção, mulheres Tem um rapaz aqui que tem que namorar hoje Eu entendi, cara Como é que é? Você tá afim de alguém aí? Como é que é? Hã? A sua filha? Essa menina bonita é filha sua? Rapaz, se eu fosse solteiro Você ia ser meu sogro, hein? Rapaz, agora você imagina eu ter um sogro desse pra fazer serenada pra ele todo dia, bicho E ele tá aqui sofrendo Eu vou cantar essa música em homenagem a você Que poderia ser meu sogro se eu fosse solteiro, tá? Esqueci até a letra, rapaz Olha pra você ver Você me pergunta Por que estou assim? Os olhos chorando Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividida entre amor e a paixão Coração bandido Esse meu Estou me vi traindo Você Coração ingênuo É o seu Todo esse tempo Sem perceber Dizer que já tem mais de um ano Mas gosto de outra Mas decidir que assim não dá Que é contigo o meu lugar Que é contigo o meu lugar Que é contigo o meu lugar Paixão é só obsessão No fim que sofre o coração Que perde o verdadeiro amor Coração Mas tá sujeito à solidão Que é contigo o meu lugar Deixa eu fazer alguns agradecimentos especiais Aqui agora Queria agradecer mais uma vez A Prefeitura Municipal de Riacho das Almas Ao prefeito Dio Filho Ao vice-prefeito Getúlio Cardoso A coordenadoria de turismo e eventos Estou tomando a cerveja e minha língua já enrolou Coordenadoria 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 De turismo e eventos Fá Produções Roberto Sol Agradecer a Polícia Militar Pelo trabalho maravilhoso Dando todo o apoio e segurança Ao nosso evento A todas as minhas fãs Lindas, maravilhosas e cheirosas Vocês já estão cansados já gente? Eu estou vendo que amanhã É sábado Tem muita gente que já não trabalha Eu O único compromisso que eu tenho amanhã É acordar e tomar uma cerveja Aí depois eu tenho um show aqui próximo Aqui também Agora você sabe que o dia que eu mais Sabe qual é o dia que eu mais gosto de tomar cerveja gente? Na segunda-feira É que eu acho assim Como se fosse um dia desaforado Para você tomar cerveja sabe? É porque eu lembro que quando eu estudava Quando eu era adolescente Segunda-feira eu achava ruim demais Acordar cedo para ir para a escola Eu escolhi quando eu aprendi a tomar cerveja Só de vingança Segunda-feira vai ser o dia de eu vingar Quando eu acordava cedo para ir para a escola Todo mundo trabalhando E eu tomando a gelar E lá em casa eu gosto de matinê Eu gosto de começar assim Três horas, quatro horas da tarde É Verdade Eu gosto de matinê Vocês já estão cansados já? Posso ir embora? Posso cantar só mais uma? Simbora meu povo de guia Ajuda a salva! Eu vou ter que cantar essa peça da galera Aqui ó Ó, ó, ó Perguntaram pra mim Responde, tenho ódio E vou Hoje estamos juntinhos Amanhã Hoje estamos juntinhos A gente segue andando entre... A gente segue andando entre... A gente segue andando entre... A gente se brinqueira em um bar A gente se brinqueira em um bar A gente morre embora Eu saio pra fora A gente se brinqueira em um bar Tira o pé no chão Tira o pé no chão Entre tapas e... É 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 Não É É É É É É É É assim, Paulo, que é isso, eu tenho que ser medo Essa foto é isso Mas se bato pra ela, meu mundo sem ela Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha da mão Entre tapas e O casal que se ama E assim, movimento, sofrendo e querendo Esse amor coentinho Mas se bato pra ela, meu mundo sem ela Joga a mãozinha pra cima e bate na palminha da mão Energia, energia, energia Quem sabe nada O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém A vida passa E nunca mais apareceu aqui E não vou E nem ligo A de você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer Sorrir Então cadê você E não voltou pra me fazer E não voltou pra me fazer Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos No erro esse é o nosso casamento As coisas que te poderiam resolver Porém não quero porque peço nas crianças Que elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Sem dormir Até que os nossos filhos cresçam Se o meu anão possa seguir sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar um futuro grande Na frente deles vou chamá-la de querida E você? Quem tá feliz? Tira o pé do chão que eu quero ver Cama separada Beijos sem calor Cama separada Cama separada Beijos sem calor Cama separada Tira o pé do nosso amor Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Obrigado pela presença Até a próxima, se Deus quiser Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! Tchau, meu povo! Obrigado, gente, um abraço, tchau, obrigado, tchau, tchau, obrigado Tchau, tchau, tchau